A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo promete dobrar o efetivo nas ruas para combater o crime. Também foram anunciadas medidas específicas para coibir os assaltos praticados por falsos entregadores. Cenas como essa se tornam cada vez mais comuns nas grandes cidades do país. Falsos entregadores armados assaltam pessoas a qualquer hora do dia. Os celulares são os objetos mais visados para acessar dados pessoais e realizar pics para contas de golpistas. Nem as crianças escapam da violência em plena luz do dia. A Luciana, servidora pública que mora no Rio de Janeiro, foi uma dessas vítimas. Ela ia para a igreja com o filho no domingo de manhã, quando foi surpreendida pelo falso entregador. Ele pediu os nossos celulares, só que a gente não tinha nada. A gente levantou a blusa, mostrou que não tinha nada na cintura, não tinha nada nos bolsos, nada. Então ele guardou a arma e falou, pode ir embora, pode ir embora. Na semana passada, em São Paulo, Renan Loureiro não teve a mesma sorte de Luciana. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi baleado na cabeça durante o assalto. Disfarçar-se de entregador não é uma tarefa difícil. Uma simples busca na internet e rapidamente aparecem dezenas de ofertas para comprar uma bolsa de delivery. Hoje o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou o pacote com medidas de segurança, como dobrar o número de policiais no patrulhamento das ruas. Nós vamos realizar muitas blitz, nós vamos realizar muitas operações, e naturalmente isso vai mexer com o cotidiano da cidade, mas eu tenho certeza que é isso que a população espera da sua polícia. Para fiscalizar os entregadores, o governo do estado e as empresas de delivery estão compartilhando informações que vão facilitar a identificação de falsos profissionais. A polícia vai saber na hora da abordagem, por exemplo, se ele está em rota de entrega e quais os outros serviços prestados naquele dia. Aqui em São Paulo vai ser preso, e é esse o recado claro que eu quero deixar aqui como governador de São Paulo.